Uma boa tarde a todos, boa tarde Sr. Presidente, boa tarde a todos os vereadores e a todos que acompanham mais essa sessão da Câmara. Pessoal, hoje por volta das 7h30, 7h40 da manhã, eu estive em Tibiriçá, lá no posto de saúde e algumas situações que acontecem, às vezes, muitos acham que é normal, até por conta da recorrência de problemas assim, na nossa cidade, lá no distrito também. Então, não tem médico lá. De segunda a quinta, deixa eu só falar para vocês aqui, de segunda a quinta, das 7h30 às 16h30, teria o atendimento do clínico geral, que também atende ginecologia. E de segunda e quarta, das 11h às 16h, às 4h da tarde, tem o atendimento de pediatra. Só que o clínico geral, que por sinal, muito elogiado lá no distrito, ele saiu de férias e retorna só no dia 13. Então, para o morador de Tibiriçá, numa situação aí de emergência, ou qualquer outra situação, e que chegar lá no posto de saúde, o médico está de férias. E não foi substituído. Esse que é o maior problema. E detalhe, uma situação que é inadmissível, é de conhecimento da Secretaria de Saúde, que não tomou nenhum posicionamento, até porque se tivesse tomado algum posicionamento, teria um médico lá atendendo hoje. Então, é inadmissível uma situação dessa. A gestão do posto cumpre com o seu papel, mas não depende dela trazer alguém para substituir esse médico que entrou de férias. Então, a situação lá está largada, está abandonada, infelizmente. Tem que parabenizar aqueles funcionários que dão o máximo lá, com o pouco que tem. Vou pedir até para a TV Câmara colocar a primeira imagem. Tanto na parte estrutural também, viu, pessoal? Aquela porta ali da imagem de baixo, está há quase dois anos a porta quebrada. Só que já foi feito o pedido para substituir. Ali é a porta do banheiro, está bom? Então, há quase dois anos, essa porta está quebrada e nada foi feito. Antes de apresentar, estou apresentando os problemas, mas eu tenho que parabenizar também o subprefeito, porque o papel dele está sendo feito. E cadê o posicionamento, cadê a execução dos problemas lá pelo Poder Executivo, pela Prefeitura Municipal? Não adianta todo mundo documentar, chega até a Prefeitura Municipal e nada é feito. Ou chega até a Secretaria de Saúde e nada é feito. Não adianta, o povo lá está abandonado. Coloca outra foto, fazendo um favor. Continuar falando de Tibiriçá, né, já que a gente está nessa linha. Teve um problema, eu estive lá segunda-feira da semana passada e havia um caminhão em Tibiriçá, que é o que faz a limpeza na cidade, que ele estava parado por aproximadamente 30 dias por falta de bateria. Está até faltando lá a bateria. Aí, conversei, né, para levantar o que estava acontecendo. Ah, tem licitação, tem não sei o quê. Toda aquela conversa que a gente está cansado de ouvir e que o povo não tem nada a ver com isso. O povo não tem nada a ver com esse papo de licitação, de demora. O que tem que ser feito aqui? Se não tem o produto, você tem que ter ele sobressalente. Porque se deu um problema aqui na bateria, cadê o outro para substituir? Estranhamente, na terça-feira, apareceu a bateria lá. Estranhamente. Aí, tentaram me passar uma conversa, que tinha caminhão, indo lá atender. Opa, tudo bem, voltei hoje em Tibiriçá para saber a frequência de atendimento desse caminhão que estava indo lá limpar a cidade e tudo mais. Não acharam a frequência. Não existe. Então, fica aqui também um recado, né? Aqui não tem tonto, pessoal. Aqui não tem tonto, não. O nosso trabalho, o trabalho que eu realizo, é um trabalho sério. É um trabalho pelo povo, é um trabalho pelos animais e é sério o que eu faço. Eu não engulo conversa fiada, de forma nenhuma. Eu escuto, sim. Escuto, respeito a conversa fiada, mas eu vou fazer o levantamento só para provar para a pessoa que é mentira. Tudo mentira que ela está passando. E isso a gente não vai aceitar. Pode ficar à vontade, senhor vereador. Júlio, como é que nós vamos fazer, hein? Só tem oito meses, menino, e a situação está assim, hein? Como é que nós vamos fazer? A prefeitura está enterrada, né? Você tem que fazer logo, fazer uma movimentação, tirar essa prefeita e o vice logo, senão é tão morto. Obrigado, senhor vereador. É, a situação está bem complicada, mas vamos lá. E espero, então, que com essa situação aí, que para muitos é um detalhe, mas que acaba prejudicando uma cidade, acaba prejudicando um povo, que comecem a se organizar para que tenha aí materiais sobressalentes e tudo mais, e dê uma atenção lá para essa população aí do Distrito de Tibiriçã. Uma próxima imagem, por favor. Quero agradecer aí a Sagra, tá bom? Aproveitei que já estava naquela região. Aqui é a Estrada do Limão. Esse é o Mata Burro, que estava numa situação precária. E o pessoal aí da Sagra foi lá e fez um trabalho excelente, reconstruindo aí o Mata Burro, né? Que serve aí para vedar aí o trânsito de animais e permitir o trânsito de veículos. Então, ficou um trabalho muito bacana. E esse aí é em nome do povo daquela região, que estava precisando tanto passar com o veículo por ali, e não estava conseguindo devido à situação. A próxima imagem, por favor. Eu estive no Centro de Zonoses, que é um órgão da Prefeitura Municipal, junto com o vereador Berriel. Estivemos lá, né, conversando um pouco com os médicos veterinários, entendendo a situação desse órgão. E, às vezes, a gente quer fazer algumas cobranças, mas esse povo aí não tem nada a ver. Porque tudo é feito. Mas cadê o posicionamento da Prefeitura Municipal? Não é o médico que vai chegar ali naquele gatil, lá do outro lado, e vai fazer uma barreira lá para não entrar água lá para dentro, para não passar vento lá dentro. Isso daí não é o médico que vai fazer. Só que deram início a um gatil. Eu acho que para a gente perceber melhor, é só você imaginar, você morando em uma casa que só tem tela, que não tem parede, para coibir o vento, enxurrada. É essa situação. Deram início lá para recolher alguns animais lá do Manacás, do Residencial Manacás, na nação que teve. Recolheram os animais, fizeram um gatil de qualquer jeito, e aí a gente fica lutando para combater os maus tratos, e aí eu me deparo com uma situação dessa. E eu espero que a Prefeitura Municipal, não sei que secretaria que foi lá e fez o serviço pela metade, mas que dê continuidade nisso. Não faça serviço pela metade, vai lá e faz do jeito que tem que ser feito. Tem que ter respeito por todas as formas de vida. Pegaram da rua, colocaram lá dentro, os bichos estão lá. E detalhe, ainda que os funcionários aí do Centro de Zoonose, que eu parabenizo mais uma vez, tiveram o capricho lá de arrumar o cobertor, colocar uma casinha elevada, mas isso daí é papel da Prefeitura Municipal. Isso daí não é o médico, qualquer outro funcionário, que tem que pegar na casa dele um material e colocar no órgão do município. A Prefeitura que tem que se virar com isso. É dever da Prefeitura fazer isso. Está ali, olha. Agora o pessoal estava se organizando para correr atrás de lona, para colocar... Não. É a Prefeitura Municipal que tem que fazer isso. E vão ser cobrados. Vão ser cobrados. Porque a gente não pode aceitar a situação assim. Esse é um exemplo dos outros. É que vai virando um dominó, na verdade. É um jogo de dominó, né? Um probleminha aqui que vai derrubando mais um monte de coisa. Fica à vontade. Vereador, parabéns pela sua fala. Essa visita foi importantíssima para a gente poder, nós da Comissão de Saúde e Direitos Animais, junto com o vereador Coronel Meira, foi importantíssimo para a gente ter uma ideia de como está a situação hoje do CCZ, sobre o tema da castração. A Secretaria do Meio Ambiente, com verba empenhada desde 2020, 2021, para realizar a castração e nada sai do papel. Por isso que nós da Comissão de Direito e Saúde do Animal temos que ir para cima. E vamos para cima. Para poder realizar todas as castrações, porque senão as verbas empenhadas ficam paradas, paradas e complicado, viu? Por gentileza, a próxima foto. Essa foi uma situação, inclusive, Berreal, esse foi o caso que nós conversamos lá de um morador em situação de rua, invadiram uma casa ali em frente do supermercado e colocaram só para seguir a linha de raciocínio, tá? Então, esse cidadão aí, ele estava dando pinga, cachaça, para alguns cachorrinhos, para filhotes. E aí chegou o meu conhecimento e saí da reunião, já fui para lá. Coloca a próxima foto, fazendo favor. Esses são os filhotinhos. Então, esse cara, ele estava dando pinga, cachaça, pinga, para esses cachorrinhos aí. Foi até o local, acionei a polícia militar, até então ele evadiu do local e acionamos também a ONG Arca da Fé para fazer o resgate desses animais e dar continuidade no tratamento. Mas, voltando, é muito triste a gente estar combatendo situações assim e você entrar num órgão municipal e ver que lá está acontecendo também os maus-tratos. Então, Prefeitura Municipal, vá até o Centro de Zoonoses, que é um local que eu vou frequentar bastante, e regularize aquela situação lá, que a gente não vai aceitar. Existe a lei municipal, existe a lei estadual e o nosso município está indo contra isso e a gente não vai aceitar de forma alguma. Quero uma inscrição, por gentileza.